Fala seus cachorros, beleza? Eu sou o Edu. Eu sou o Pepe. Bom, como muita gente talvez venha cair de paraquedas nesse vídeo, se você não conhece a gente, a gente é o canal Futirinhas, tá? Temos aí curiosidade de futebol todos os dias, comentando notícias, produção de histórias de jogadores. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, deixa o seu like aí, é muito importante. Se você gostar, se inscreve. Pois é. E a gente vai falar do Juninho. Baita do Juninho Manela. Eu sou o Edu, tá? Eu sou o Pepe. Vamos falar do nosso companheiro de profissão. Sim. Juninho Manela. É, companheiro de profissão, Juninho Manela. Juninho Manela está prestes a jogar a primeira divisão do Paulistão. Pois é, a gente vai explicar. Depende só dele, vamos explicar. A gente vai explicar só disso. O Juninho, jogador, Juninho, né? Youtuber, né? Juninho Manela, youtuber, dono do vosso canal, do canal Juninho Manela, do canal Os Manelas e tal. Afiliado da mesma rede que a gente, a NWB também, tá? Ele foi anunciado como reforço do São Bento de Sorocaba. O grupo de Sorocaba, tá? Puta merda. Sim. O que está acontecendo? Puta vida. Puta vida, bicho. Pois é. E aí, saiu a notícia na Globo Esporte e tal, e etc. Enfim, o Juninho é filho do técnico Edson Vieira, que é técnico do São Bento. Que subiu da Série A2 pro Paulistão agora. Exato. E assim, a gente sabe que o objetivo do São Bento é não ser rebaixado no Paulistão. É, subir e se manter, se não cair, tá ótimo. Pois é. Esse é o objetivo principal. Se for mais, show. Mas esse é o objetivo, tá? E aí a gente vai falar sobre o Juninho. Quem é esse cara, tá? O Juninho tem 25 anos de idade, tá bom? Os canais dele fazem muito sucesso no YouTube, tá bom? O vosso canal, por exemplo, tem 6 milhões e 200 mil seguidores, tá? Inscritos. O canal pessoal dele tem mais de 3 milhões de inscritos. Mais ou menos 3 milhões, 2,800, 2,900, né? Ele tem o canal da família, que tem mais ou menos 250 mil inscritos. O Instagram dele tem mais de 2 milhões de inscritos. E o TikTok dele tem mais de 1 milhão de seguidores. E aí, por que a gente tá falando sobre isso? Por que que é importante isso? A gente tá falando dele ser contratado pra laboral? Você vai reverberar exatamente isso. Você já viu aqui no canal, você que acompanha, você já viu a gente falando do São Bento e do Sorocaba alguma vez? Mas, exato. Né? Nunca. Exato. Então, assim, o grande objetivo do São Bento é o marketing, tá? Com essa contratação, com esse anúncio, tá? Então, já reverberou. As pessoas estão falando sobre o São Bento. Isso pode ser positivo? Até esse momento, sim. Mas pode ser negativo também. Vamos falar dos dois lados. Mas, no momento positivo, é. As pessoas vão olhar pra esse time agora e vão querer saber da onde é esse time, quem é esse time, por que que ele vai jogar lá, da onde que esse cara veio, né? Porque a pessoa que acompanha o Juninho nas redes sociais vai querer saber o time que ele vai jogar, vai achar interessante, por quê? A molecadinha. Vamos lá. A gente viu o Juninho jogar, pessoalmente, tá bom? Uma coisa é você jogar futebol profissional. Outra coisa é você jogar futebol com pessoas normais. Nossa, tá? Então, assim, a gente vê ele na Supercopa Desimpedidos. É um cara, pelo menos que eu vi, ele é diferente. Ele é bom. Tá? Ele é muito bom. Ele é habilidoso, ele é goleador. Tem força a fim. Tem força física. Então, assim, mas a gente tá falando de jogando com jogadores casuais, tá? Mas a gente sabe que o cara treina, que o cara tem corpo de jogador, tá? E tem estrutura pra ser jogador, tá? Talvez eu, hoje, não tenha o preparo pra jogar 90 minutos e tal. Claro. Mas aí vamos entrar tudo nisso. E aí entra a parte esportiva. O Juninho fez um acordo, segundo a matéria, de que ele vai disputar, fazer a pré-temporada com o São Bento, né? Que é justamente o que aconteceu com o Fred com o Sorocaba. No Magnus Futsal. No Magnus Futsal. Entendeu? O Fred fez pro Futsal. Fez toda a temporada. Jogou aqueles amistosos. Foi uma série bem legal, inclusive. A gente acompanhou, tá? É muito legal esse tipo de coisa. Então, assim, eu acredito que o Juninho vá pro mesmo caminho de primeiro momento. Tá bom? Então eu acho que é isso que vai acontecer. O que pode acontecer aqui? O Juninho fazer simplesmente a pré-temporada, jogar uns amistosos pelo São Bento, produzir uma série pro vosso canal, que é o canal de futebol dele. E beleza, fechou o ciclo, legal, olha como é que foi. E show, tá? Lembrando também que o Thiago Asmar, quando estava trabalhando na Globo, ele fez uma série igual. Ele fez a pré-temporada pelo Boa Vista. Você lembra? O Thiago Asmar é ruim, né, meu? O Thiago Asmar é ruim, né? É, mas o Juninho é bom. Sim, o Thiago Asmar é nós. O Thiago Asmar joga legal. O Asmar joga legal? No meio de nós. Nós, porque tem físico. É bom, é. Talento do Asmar. Asmar, adoro você, mas seu talento é? Não, mas o Juninho é bom mesmo. O Juninho joga mesmo. Mas o Asmar, por exemplo, tem corpo de jogador também, por exemplo. Mas assim, o Asmar fez toda a preparação de pré-temporada com o Boa Vista. E documentou tudo. Virou uma série bem legal, inclusive no Globo Esporte, quando passou, no Esporte Espetacular, né? Passando. Acho que o técnico na época era o João Santana, no Boa Vista. E o Asmar fez toda essa preparação de jogador. Mostrou como é difícil, como é diferente, né? Porque a gente olha e fala, caramba, esse cara é ruim, mas você vê o quanto aquele cara treina, o quanto aquele cara é dedicado, banheiro de gelo, um monte de coisa, cara. Que a gente não... É um outro mundo. É, que a gente olhando de fora, caramba, que absurdo. Então o Asmar já fez isso. Eu acredito que o Juninho, de primeiro momento, vai fazer a mesma coisa. Disputar a pré-temporada, catalogar e mostrar tudo no canal e produzir uma série para o vosso canal. Eu acredito, de primeiro momento, que é isso. Mas o presidente do São Bento... Mandou qual aí? O Almir Laurindo, ele falou que a intenção do São Bento é inscrever sim o Juninho no Campeonato Paulista, como jogador do clube. Eu não acho um absurdo, não. Tem muita gente que eu vi achando um absurdo, mas porra, eu pego por base o meu time. Tá. O Juninho. Qual que é o seu time? É o Corinthians, meu. Coric! Tem tanto... Meu, ó. Você acha que o Juninho, Eduardo? O Juninho não joga melhor que o Lua hoje? Juninho ou Lua? Eduardo, eu boto o Juninho com a 10 no lugar do Lua, eu busco ele lá na casa dele em Londrina e deixo lá no Parque São Jorge. Rocinho ou Lua? Rocinho. É mesmo? Rocinho é melhor que o Lua. Asmar ou Lua? Asmar. É mesmo? Não, mas fora a zoeira, o Juninho... Edu Futirinha ou Lua? Se eu fosse apostar em Juninho e Lua... Fala, responde. Eduardo. Meu Deus do céu. Não, mas sério, o hoje, se fosse pegar aqui, você quer pôr de verdade o Lua ou o Juninho no meu time, eu botar o Juninho, né? É verdade. Porque o Juninho é um cara que ele é... Pelo que eu... Prefiro o Juninho com o Arthur Gomes. O pouco que eu observei, é um cara que é competitivo, que tá aí... Tudo que não tem no Lua. Zero vontade e nada. E se ele conseguiria jogar no lugar do Lua da vida, por que que não conseguiram jogar no Sorocaba da vida? No São Bento Sorocaba. É. Por que não? É. É assim, a gente tem que colocar o seguinte... Eu apostaria aí, sim, no meu. O máximo que vai acontecer é no E-Bain e tudo bem. O Almir Laurindo falou o seguinte, ele falou que a intenção do São Bento é inscrever ele no Campeonato Paulista pra disputar o Campeonato Paulista, tá? Não necessariamente que ele vá jogar de titular e tal. Ele é filho do técnico, tem todo esse peso também, tá? A gente tem que colocar tudo isso na balança. Mas já teve outras vezes no... Ó, já teve. É, já aconteceu já. Falou também da exposição da marca, que já está acontecendo, então foi uma cartada boa do partido do São Bento. E que pro Juninho jogar o Paulistão, ele tem que ser aprovado nessa pré-temporada. Então ele vai estar em avaliação, tá? Então ele vai fazer a pré-temporada e ele pode ser reprovado, tá? Não quer dizer que o pai dele vai aprovar. Também não ia ter demérito nenhum, né? Porque assim, a gente tem que falar que o Edson Vieira é técnico do São Bento o ano todo aí. Ele já trabalha como técnico há muito tempo, ele não vai fazer isso só pra... O pai dele eu tenho certeza que deve ser um cara sério. E elevado, é. Ele não ia pegar e passar o moleque pra jogar só porque é filho dele. Exato. Pro filho dele, vai, eu acredito que não. Mas se o filho dele não fosse apto lá, vai passar vergonha lá? Não. Sim. Eu acredito. Eu acredito que o pai dele vai fazer o certo, a escolha certa. Aí a gente tem que falar dos contos. Isso tudo é pró, tá? A gente tem que falar dos contos. Também. Sim, pode gerar algum tipo de atrito em elenco, tá? Porque assim, o jogador que tá jogando a carreira, e a gente tem que entender assim, não é nem demérito ao Juninho. Ele é um cara que já tá bem financeiramente, né? É um cara que tá tranquilo na vida dele. Então, assim, a aspiração dele pode ser simplesmente de mindset, que é aquela coisa. Eu quero ser jogador, então ele vai lutar pra isso. Mas... Essa parte que eu acredito do Juninho, acho que se ele pegar aí, pode dar bom, cara. O que pode gerar de contra é, o cara que tá lá, desde a base, ralando, ganha mal, e etc. Aí vem um cara que chega, passa na frente de todo mundo, sem base, etc. Sabe? O cara pode olhar assim, e criar uma animosidade entre esse cara, que tá chegando agora, e um elenco que é um monte, é uma cultura diferente, que tá acostumado com outro tipo de coisa. E eu acho que acredito que vai ser um trabalho do Edson Vieira cuidar disso, né? E o cara olhar e falar assim, pô, esse cara tá roubando a vaga de alguém que podia tá aqui. Jogado, playboy. Pode ter esse tipo de coisa, né? Então pode criar um racha dentro do elenco de jogadores comuns com um cara diferente, né? Seria a mesma coisa quando o Livinho quis ser jogador. Só que o Livinho ia ser num time de A3 do Paulista, ia ser tipo... Outra coisa, o Juninho chega pra um time de primeira divisão do Campeonato Paulista. A gente pode falar contra estaduais, achar ruim, etc. Mas é a primeira divisão de um campeonato estadual. Tem uma força. É o maior campeonato estadual do país. Tem uma grande receita. Os times de São Paulo, a maioria deles, se mantém com a receita do Campeonato Paulista, porque eles recebem uma grana considerável. É o ano, né? É praticamente o campeonato do ano. Então é uma grana considerável. Banco o ano inteiro de muitos clubes de São Paulo. E eu tô falando, não é time pequeno não, assim, tô falando de time tradicional. Mirassol, o próprio São Bento. Então é mais difícil. Às vezes, pra esses times, é mais importante ou estadual do que uma competição nacional, que vai só gastar, não vai ganhar dinheiro, entendeu? Então, assim, a gente tem que entender que tem muitos prós, exposição de marca, o cara poder dar certo, mas também pode... A gente tem que entender também, aqui com respeito ao Juninho também, tá? A gente conheceu ele, foi um cara legal com a gente, tudo. Foi, sempre foi legal. Sempre se deu bem. Tem o telefone do cara, inclusive. A gente não troca ideia, porque é circunstâncias da vida, mas não é um cara gente boa. Eu vi o final da Libertad lá com o Juninho e com o Rocinha. Pois é. Gente boa pra caramba. É um cara gente boa, que sempre tratou a gente com maior educação, sempre tratou a gente com maior carinho. Então, a gente tá falando só profissionalmente. Tem muitos prós, exposição de marca, o cara pode dar certo, mas também tem os contras. E a gente tem que falar de tudo. Mas eu acredito que o Juninho aceitando essa oportunidade, porque é uma baita oportunidade. Eu acho que todo mundo teve um sonho de ser jogador na vida, né? Quem gosta de futebol. E é campo, né? E o Juninho a gente percebe que é um cara que também não é diferente nesse ponto. E eu acho que ele... Que tem idade ainda, é novo, né? É, ele vai pegar essa chance. Eu acredito que ele já sabe na cabeça dele que esses caras vão olhar diferente. Ele vai ter que provar que ele merece estar ali, que ele sabe jogar bola, que ele sabe mesmo. E aí vai depender dele. Sim. E se eu fosse dar uma dica, o Juninho, não sei se você vai ver esse vídeo, mas chega na maciota lá. Tranquilidade. Tranquiliceta. E uma dica aqui. É. Treina falta. Bate falta, parça. Ninguém bate. Já pensou se ele mete uns três gols de falta no Campeonato Paulista? Pronto. Pronto, meu irmão. Já vai pra Série A. Série B. Que eu no Brasil já não tenho. Então, ó, chega na maciota lá, mostra o seu potencial. Juninho, o Santos. Mostra a vontade, que eu acho que isso aí eu acho que ele não vai faltar, porque o Juninho é um cara dedicado aí. Sim. E eu acho que pode dar muito certo. E eu vou torcer mesmo pra dar certo. Vou torcer de coração pra dar certo. Bom, eu vou ficar na parte boa aqui. Você acha que eu ia querer ver um jogo do... Do São Bento. Do São Bento, com todo respeito. Eu vou querer assistir. Não, mas agora eu vou querer assistir pra ver se o Juninho vai dar certo. Eu vou torcer mesmo pro moleque, cara. Porque tem muita gente que torce o nariz pro Juninho também. Sim. E sempre que eu vejo ele, sempre foi uma cara gente boa. E eu vou torcer pra dar certo. Então, Juninho, boa sorte pra você, tá? De coração, meu. E se no Campeonato Paulista der pra gente ir, vamos pra Sorocaba. Tem família em Sorocaba? É verdade, hein? Vamos lá ver o jogo do Juninho. Nós e o velho, Sorocaba. Eu vou ser o velho e o Juninho, se estiver assistindo, convida a nós pra fazer o... Os três podem torcer pro... O pré-jogo. Os três podem torcer pro Sorocaba. Eu, você e o velho fanático tricolor. Sim. Tô torcendo pro Atlético, Sorocaba. O Atlético e Sorocaba não são bem Sorocaba. E leva o Rossini lá também. Vamos levar o Rossini também. Vamos levar. O Rossini paga tudo. O Rossini paga, porque é muito rico, meu. O Rossini paga a viagem e a gente vai... Mas aqui pertinho em Sorocaba, dá pra gente fazer um pré-jogo lá, se o Juninho quiser mostrar lá, legal, a gente pode ir, vai ser legal. Mas eu tô falando de coração, meu. Torço pra que dê certo, cara. Torço pra que dê certo, que você consiga fazer sucesso e que você consiga se destacar no Campeonato Paulista. Eu vou querer ver pra ver se vai dar certo. Boa sorte. Eu tô muito curioso. E não é nem só. Ele não sabe que a gente tá fazendo vídeo. Tá conversando com ele. Não vamos mandar o vídeo pra ele. Não, a gente nunca foi de bater papo com o Juninho. Só quando as vezes que a gente encontra em eventos... Esporadicamente, né? Eu sei que foi muita gente boa com a gente, tá? Muita gente torce o nariz pro Juninho, mas com a gente eu não tenho nada a falar contra o Juninho. É, então comente aí o que você acha, tá? Se você veio por que você... Vou torcer. Assiste o vosso canal, seja bem-vindo aí. Se inscreve no canal, dá uma chance pra gente, assiste o conteúdo, eu garoto que você vai gostar. Tamo junto. Valeu, a gente não joga bola aqui. A gente é bom, mas não joga. Ah, meu, é que eu sou back and bar, meu irmão. É louco. Eu não jogo porque eu sou muito gordo. Eu sou o Filolinhas. Você tá gordo? É. A gente joga pro Clubs todo dia lá no Facebook, então vai lá assistir segunda a sexta que tamo lá no Facebook, tá? Digita a Fudiriza e tamo lá. Tamo junto. Valeu, gente.